Olá! 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 Se inscreva no canal. 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 Thank you. E aí 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Amém, amém. Amém. São Axias. Amém. 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 Eu acho que eu tenho esse aqui para o país de Jemima. Eu tenho esse aqui para o país de Jemima. Amém. 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 Amó! Heihat! Amém. Well, there are gifts. You guys appreciate you can sign up for our emails and email me congelused. Se inscreva no canal. Música 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 We sing about church and Jesus, the Lord, and we sing about drinking and bars. We're definitely a variety of fans. First we sing about drinking, then we sing about drinking. We're going to do this as an old-style dance tune that features Roger Berland and Harmony, and none other than our final game, Mr. Rob Waller on the Five Spring Banjo, but sometimes less strength. Be careful how much money he's got in his pocket. This one's called Red-Haired Foley, so I don't know if you all know this one, but get to dance tune. We'll see what you all figure out on this one. Ciao, ciao. What's up? What's up? Amém. 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 . . . Você vai lá, e eu vou pegar um pouco, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. 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 Se você quiser um anoncord, você pode falar para uma vez que você quiser. Se você quiser um anoncord. Se você quiser um anoncord. Vamos, não há nem mais de um anoncord. Se você quiser. Isso me dá para sair de minha conquista. Eu tenho que ir a minha toa. É chamado I'll Be No Stranger There, se você já não ouviu. Isso me dá para todos os que estão assistindo. E para aqueles que estão assistindo online. I'm in the way, I'm in the way, Here away, I find a flor das There, se eu ah Eu tenho que ir a minha Amém. 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 had his speech taken away from him, and... uh.. now it has come back, and we made him sing from the day he came out of the hospital and he can hardly pronounce the words, and, uh, so.. David Duartei Robert Anna lober has had a remarkable recovery, but I will say that I don't feel sorry for him at all, and this is why. How many people ...are so especial ...that it takes two people to replace them. Yeah! It literally took two of us ...to replace the strong man back iná. Think it's pretty rough. I can't eat, he can't. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.